esse vídeo gente é um vídeo muito especial que eu gravei para vocês eu tô há meses aqui inspirado em vários canais de vídeo ensaio de games acho que o mais notável de todos eles é o futuro a sound productions que é do jarring lee que é um americano que é bem interessante mas tem outros canais que eu tenho assistido gringos e é legal a gente falar de um jogo de 2001 jogo que já completou 20 anos mas que segue atual como nunca um jogo que previu o universo das fake news que a gente encarou nos últimos quatro anos de governo aqui no brasil nos anos do donald trump nos estados unidos é o caos informacional que a internet se tornou o os ideais que nós víamos libertários no começo na da web a gente viu se perdendo a gente viu realmente não indo adiante que é um jogo de 13 de novembro de 2001 era poucos dias depois do 11 de setembro hideo kojima mudou o jogo que ia rolar também nas nas torres gêmeas e nos brindou com esse clássico que se chama metal gear solid 2 que é o jogo em que a propaganda era uma imensa fake news e ele previu também o universo das fake news ele trazia essa abertura maravilhosa em manhattan com o tanker com o capítulo do tanker em que um cargueiro é invadido por tropas russas num mundo pós bug do milênio e nós controlamos ali é basicamente uma ode ao herói do primeiro jogo nós controlamos ali um solid snake mais velho é com mullets cabeludo parecendo o kurt russell do fuga de nova york e e e é muito louco como o jogo ele se desenvolve nessa questão aí entre o fetiche e o realismo né gente aí também nós temos também introdução dos tranquilizadores é você estimulado o tempo todo no jogo a não matar as pessoas no contexto mas ele tem áreas bastante heróicos ali e ele também preparou um ótimo jogo que foi metal gear solid 3 é snake eater mas hideo kojima é o cara que previu as fake news nos games né gente porque enquanto nós temos essas cenas heróicas com o solid snake no começo do jogo que inclusive dá nessa sequência maravilhosa do snake do ocelot diante da metal gear ray e é muito bacana aí como o ocelot ele vai lá os russos e o ocelot eles sequestram a metal gear ray que é uma evolução da metal gear rex a gente sai desse clímax dessa cena aí de todo mundo apontando as armas um para o outro e e o ocelot tomando conta da metal gear ray através do braço liquid snake aí também a gente vê nesse jogo né gente as viagens mais autorais né do hideo kojima né porque isso é perfeitamente fora da realidade mas aconteceu ali no na saga metal gear e na verdade isso não não acabou com nada tá gente esse jogo vendeu mais do que o metal gear solid original de 1998 foi um jogo que introduziu atores profissionais para a cena internacional de games popularizou realmente o gênero stealth que já existia antes em outros jogos o kojima ali já esboçava esse estilo lá no metal gear original de 1987 mas esse jogo ele é uma enorme fake news né porque você é vendido como se você fosse controlar ali o solid snake e você na verdade controla esse personagem loirinho e totalmente é bem aceito pelo público japonês que é o raiden que é um personagem andrógeno inclusive ele é muito parecido também com uma mulher e ele simboliza na verdade todos os jogadores de games porque ele é um novato nesse cenário e ele encontra todos os elementos é do metal gear original é o jogo realmente gente que antecipou o fenômeno das fake news aí o pliskin que é o solid snake disfarçado você tem vilões aí também muito interessantes que tem o solidus snake que é o irmão do solid snake que é um clone fiel ao big boss que é o soldado original que gerou todos os clones ao longo da saga o metal gear é uma coleção de memes na verdade dos anos 90 né ele reúne clonagem ele reúne espionagem a lá james bond que também era uma coisa que tava muito em alta ele une ficção científica ele une a questão da internet e do desafio das inteligências artificiais sim em metal gear solid 2 você enfrenta uma inteligência artificial que é uma coisa que tá se materializando na realidade de hoje depois nós vamos ter em metal gear solid 3 é a realidade da guerra fria e em metal gear solid 4 a questão dos mercenários que tava muito atual quando ele saiu também então cojima gente ele é idolatrado sim porque ele tem um grande marketing nas redes sociais milhões de pessoas seguem ele no instagram seguem no twitter seguem ele nas redes sociais em que ele fala muito de filmes fala muito de referências culturais mas ele é um gênio também porque ele antecipou tendências porque ele antecipou coisas distopias que nós vivemos hoje no mundo real as diz o grande papel de uma distopia o grande papel de uma ficção científica não são as suas partes mais ficcionais mas a capacidade que ela tem não exatamente de prever mas de captar tendências do nosso mundo real metal gear solid 2 sons of liberty de 2001 é um jogo que capta as tendências do século 21 é um jogo que capta as tendências e a distopia de um mundo que é ameaçado por problemas ambientais por um caos informacional por governos que tentam controlar a vida das pessoas através da tecnologia e não libertá-las dessas tecnologias tem essa sequência maravilhosa que eu vou até mostrar pra vocês aqui com som a gameplay do canal vice eu vou dar o crédito aqui devido porque eu tô utilizando as gameplays já que é um canal que faz 24 horas de gameplays esse diálogo aqui é maravilhoso que a ai ela sabota o raiden e aí ela fala isso aqui que é bem interessante vamos ver se a gente consegue não dá para colocar legenda mas eu explico em seguida o que a ele fala basicamente que o raiden foi traído e é uma é uma fanfic tá gente uma história que ele inventa é essa ai em algum momento ela pede para você também desligar o videogame e é muito louco aqui como ele ele esses diálogos eles se desenvolvem porque é uma grande fake news é uma grande é loucura que ela faz aí ó ela repete também passagens antigas do jogo olha que bacana é uma crítica aos gamers enquanto isso você tem um raiden peladão andando por aí vou parar um pouquinho aqui que não dá para também mostrar muito essas cenas mais aqui mas você enfrenta inteligências artificiais você enfrenta o mundo artificial que a gente convive e é bem interessante gente porque eu escrevi um texto há um tempo atrás falando que esse jogo e esse jogo é ainda a magnum opus a obra-prima do hideo kojima e eu escrevi isso em pleno ano da pandemia que em 2021 jogo completou 20 anos né e aí foi bem interessante que eu escrevi aqui opinião metal gear solid 2 é a magnum opus de hideo kojima que você deveria conhecer um jogo que completa duas décadas aliás temos o metal gear collection agora que voltou ao steam não deixem de comprar que é bastante interessante esse jogo como ele se desenvolve o jogo que completa duas décadas em 2021 vamos ver juntos aqui magnum opus é uma expressão do latim que significa grande obra a obra mais popular e mais relevante de um ator metal gear solid sons of liberty que completará 20 anos em 13 de novembro daquele ano que foi 2021 preenche esses requisitos na carreira de hideo kojima metal gear solid 2 previu o século 21 desenvolvido no começo do século após 6 milhões de vendas do primeiro metal gear solid sons of liberty saiu poucos meses depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 embora tenha sofrido edições com a retirada de capítulos envolvendo as torres gêmeas kojima optou por manter a sua crítica aos estados unidos e ao ocidente no enredo principal do jogo isso é uma coisa que casa com o texto que eu escrevi também que eu falei o hideo kojima é um cara de esquerda tá gente não é um cara comunista não é um cara socialista mas é um cara que critica o sistema por dentro ele tá se tornando agora um cara relevante em hollywood produzindo games com grandes atores mas ele faz críticas ao ocidente tá gente se apropriando dos elementos do ocidente que é uma coisa que que a cultura japonesa faz muito avançado pro seu tempo metal gear solid 2 subverteu marketing investindo pasmem em fake news o herói solid snake é vendido nas peças de propaganda quanto como grande protagonista do jogo o verdadeiro protagonista é um personagem raiden que representa isso mesmo o próprio jogador de videogame treinado nas vr missions uma expansão do metal gear solid original o herói é parte de uma conspiração construída por uma entidade sem rosto chamada de patriots e o vilão sólidos snake que aliás inspirou o nome do meu twitter né gente eu sou pedro sólidos lá arroba é o vilão sólidos snake era o presidente dos estados unidos e ele se desgarrou dessa super estrutura ele conspira ao lado de personagens conhecidos como revolver ocelot agora tomado pelo braço de liquid snake os dois se desenvolvem e se é os dois desenvolvem dois capítulos tanquer e plant envolvem temas que se propagam hoje aliás dentro da ficção científica uma das ficções científicas pioneiras é frankenstein em que o monstro o frankenstein é o nome do doutor o monstro ele é construído com partes de pessoas o ocelot de uma certa forma ele é um frankenstein um robô desse universo do metal gear que ele tem uma parte de uma outra pessoa né envolve temas que se propagam hoje como controle da internet dos meios eletrônicos a falsa sensação de liberdade e o militarismo que se desenvolve no mercado ilegal e privatizado é um game cult que pasmem foi o maior sucesso comercial do japonês hideo kojima os números presente no mercado desde 87 com o jogo dele né ele fez o penguin adventure antes kojima fez um milhão em seu primeiro metal gear e conquistou o ocidente antes de se dedicar em adventures como snatcher e police notes jogos que foram restritos ao mercado japonês e que não fizeram tanto sucesso com metal gear solid de 1998 o jogo superou produções de cinema foi naquela época gente foi nesses anos 2000 que começou aquela máxima que o mercado de games inteiro repete inclusive aqui no brasil os games são maiores que o cinema porque naquela época os faturamentos de filmes que eram altíssimos não bateram o sucesso de metal gear e de outros títulos o jogo superou produções de cinema com dubletores originais e 100 milhões de cópias vendidas metal gear solid 2 foi o maior sucesso da vida de kojima foram 7 milhões de cópias talvez o death stranding agora supere porque são 16 milhões de cópias mas é contando as gratuitas que foram dadas também pela epic então esse número é um pouco diferente dessa época que tinha que comprar o jogo mesmo e teve muita muita pirataria também nessa época né foi o maior sucesso da vida de kojima foram 7 milhões de cópias o que promoveu designer de jogos a vice-presidente da konami e seria em teoria o seu último metal gear solid isso forçou a produção de metal gear solid 3 snake eater que teve 3 milhões de cópias que foi bem menor que os dois anteriores no final da sua carreira na konami kojima ainda venderia 6 milhões de cópias com metal gear solid 5 de phantom pain repetindo o sucesso de 98 isso fora outros jogos da franquia metal gear que tiveram sua aprovação e zon of enders nota pessoal minha motivo do nick que eu uso no meu twitter pessoal metal gear solid 2 é um personagem que é um jogo que mudou a minha vida seja pelo entrelaçamento de temas políticos então queridos galera que fala aí não mete política no meu joguinho mete sim metal gear faz muito isso tá gente tem que colocar política nos joguinhos temas políticos geopolíticos tecnológicos e seja pela sua sequência final que ironiza a própria situação do jogador de videogame coronel campbell falou desliga aí você não tem mais nada pra fazer você só joga videogame é em um diálogo com ai ai do coronel campbell raiden recebe a mensagem que deveria desligar o console ele é sabotado em sua missão por uma personagem que está presente na cena o diálogo escrito por kojima ele conversa com uma pessoa que está segurando o controle e que não é mais protagonista e não com protagonista que está representado na tela é isso gente muito bom aqui fazer esses vídeos esses vídeos que vão ser mais atemporais e que a gente vai tratar desses temas todos não esquece tá gostando se inscreve no canal dá o seu joinha temos um curso de produção de conteúdo tornem-se membros a partir de cinco reais tem duas aulas e em breve terão mais e os cursos ficaram aí para sempre meus queridos minhas queridas e da longa e próspera gente cuidem-se cuidem-se de todos e assistam os outros vídeos do canal gente até mais tchau tchau